Cuidado como? Eu tô na minha porta, você tá me embusando dentro da minha casa? Eu não é embusando? Vem mulher pra cá. Fica sentado, amor. Peraí, você deu pra você o que, corno? Faz negócio demais, vagabundo! Como? Essa casa aqui é minha! Toma, cara! Essa casa aqui é minha! Toma, corno! Essa casa! Você deu... Você deu uma balajão, corno! Toma, corno! Você deu uma balajão... Toma, diabo! Cadê a faca? Cadê a... Ai, vagabundo! Vagabundo! Cadê a faca? Cadê? Cadê a faca? Cadê a faca? Cora, paixão! Cora, barajão! Cora, circo! Bomba, desgraça! Ai, diabo! Ei, diabo! Cora, diabo! Vai minha faca eu! Cadê a faca eu? Cadê a faca? Ele já veio ficar... Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Tira a faca! Obrigado.